Boa noite galera, legal, que barato ter vocês aqui com a gente no 15 minutos desse programa tão carioca e ao mesmo tempo tão paulista e ao mesmo tempo tão nada a ver, porque aqui ao meu lado, ao lado de Marcelo Diniz está o mano Kiabo, beleza Kiabo? É isso, Kiabo está aparecendo hoje o cara do lado de quem eu não gostaria de me sentar no ônibus, sabe aquela viagem de ônibus para Manaus, aí ó, sentado do lado de um cara desse, olha a calça, olha aqui, vamos fazer novas amizades aí, novas amizades, beleza irmão, pelo cabelo, qual é a cor da tua tintura, hein? Ah rapaz, eu estou indo lá para o Brasil e tal, muito legal esses óculos sem armação, um gosto muito bacana, coisa meio Renato Gaúcho, curtiu, 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 curtiu lá rapaz, agora mostra esse detalhe aqui, está aqui disfarçado, você está usando os pés aí Kiabo? É rapaz, eu estou fazendo aqui ó, eu manto a inteira aqui ó, vou mostrar aqui para o pessoal como é que é, olha lá, então olha, depois de ver isso Kiabo, a gente pode afirmar que você também toca com o pé, é isso? Lógico rapaz, a gente toca de todas as maneiras possíveis, o coração, todo mundo aí se viu, é, se eu pedir uma canção para você, é capaz de você tocar com o pé para mim? Ah, mas que safa deserto, que safa deserto! E é hoje também o dia que nós descobrimos que Leci Brandão não fez o buço, é isso que está acontecendo aqui? Leci Brandão esqueceu de fazer o buço, botou um brinco bacana. Bom, 15 minutos está começando com a sua participação, que manda um e-mail para a gente no marcelo.adner.com.br. Muito obrigado pelo e-mail mandado. Júlia Manso, tem 10 anos a Júlia Manso, e falou, Marcelo, queria saber qual a sua comida predileta? A minha comida predileta é frutos do mar, adoro frutos do mar e comida japonesa. E a que você menos gosta? A que eu menos gosto é junk food, sabe, assim, aquele, aquele sanduíche de Bauru, naquela DR 7164, sabe, ali é. Ah, Andressa Paladino, São Paulo. Adniss, eu sou a fé, número zero, ela diz. Eu te amo e você nem percebe, mas eu te persigo em todos os lugares. Tem um guardanapo que você usou em um dos seus espetáculos. Só estão mandando esse e-mail para te avisar que se eu te pegar com outro, o que é isso? O que é isso? Uma coisa louca é isso, hein? Mas essas fãs fazem cada coisa de louco, que é uma loucura, viu? Andressa Paladino, espero que não seja Andressa o teu beco. Olha, fã maluco, gente, fã maluco assassinou o John Lennon, né? John Lennon foi assassinado por um fã maluco. É, o Dimebag Daryl também, do Pantera, né? Quem, quem? Dimebag Daryl. Também, tem essa história aí também, hein? Tem essa história que ele morreu também no palco, é. Tomou tiro no palco, né? É, o cara do Morphine também, é. É, tomando Morphine, né? Aí tudo bem. Também essa pessoa que, olha só, não tem cara de ídolo assassinado? Tá até triste o que fazer. Tem cara de ídolo assassinado. É, é muito estranho, porque fã quer dizer fanático, né? E tem um fã que é o estilo dessa menina aqui, dessa Andressa, que é o fã psicopata, né? Eu como mamão com doce de leite só porque o Bon Jovi come também. Eu, eu, eu como chimarrão porque o pessoal dos engenheiros também usa. Né? Coisas que não é muito bem por aí, é o fã psicopata. Né? E tem, tem outros tipos de fã também. Tem um fã que é o fã metido amigo. Manda o fã metido amigo, que é? Ah, tô ligado. Coé, que é? Ah, boa? Ah, olha só. Coé, broide. Coé, coé, cumpadi. E aí, ó. E aí, anti-hang, anti-hang-luz, hein? É o cara, né? É, irmão. Pô, tu não monta lá na breta, né, coé? É, isso aí. Coé, coé, hein? Coé, é a prima do agirinha. Ah, fala tu, Elé, que é o pior agirinha, Marais. Ah, foi meu, foi meu. Ah, pô, na moral, na moral. Ah, sai daqui, rapaz. É um fã carioca. Esse cara é sempre carioca. Ah, meu Deus. O fã amigo é sempre carioca. E tem o fã também, que é um fã que é sempre paulista, que é um enlouquecido. Que eu digo, meu, que abo, meu, que da hora, meu, que demais, meu, você é muito lindo, meu, você é perfeito, meu. É, assim, é que é um fã paulista, né? E tem o fã, também tem um fã meio sem noção, sabe, aquele que está chorando na rua, brigando com a sua mulher, acabando, dando tapa na própria cara. Aí, ele chegou e dá licença, posso tirar uma fotinho? Tá incomodando? Né, são vários tipos, isso é diferente. Que coisa legal. Agora, fã pode ter fanatismo com tudo, com religião, né? Pode ter com futebol, principalmente futebol no Brasil, as pessoas vão brigar por causa de futebol, né? Futebol brasileiro é uma verdadeira religião, né? É verdade. Futebol é desculpa ideal pra se sair no cacete ali, pra liberar a agressividade do dia a dia. Sair no cacete, tocar com o pé e o que mais? Ah, rapaz, tem que parar com o pé. Hein? O que ele fala? Eu não entendi. Agora, fico imaginando se na antiguidade era assim também. Será que era assim também? Tipo, antes do show de música clássica, tá ligado? O show de música clássica vai começar e, tipo, o bar entra no palco. Ah! Bar lindo! Perfeito, meu! Meu, me joga a sua barca! Bar! Meu, olha o frac dele, meu! Quero um frac igual! Meu, o bar é muito lindo, muito perfeito, meu! Bar! Me joga o seu bombeiro, bar! Meu, o bombeiro do bar! Entendeu? É o fã clube do Beethoven. Beethoven andando na rua. Qual é, Beethoven? Qual é, Beethoven? Caralho! Eu morri! Pará, pará, pará! Porra! Aí, Beethoven! Porra, deixa uma foto aí, Beethoven! Qual é a moral? Qual é, Beethoven? Desmusiquinha lá pra gente, mano! Será que é assim? Mário Quintana! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ler! João Cabral de Belo Neto! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ler! Au! 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 Sílabo Amaral! Exposição! 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 Não é assim, tem coisa, né? Tanto diferente, né? Agora, qual a maior loucura que você já fez? Pelo seu ídolo? Hum? A minha maior loucura foi... 36 horas acordada na frente do Morumbi pra ver os Jonas Brothers. Então, eu desgastei mais de 2 mil reais comprando ingresso. Eu já perdi três empregos por causa da freta. Eu peguei um compasso, escrevi o nome do Diego no meu pulso. Sem contar que também eu fui atrás da van do cine e todas as janelas estavam fechadas e eu com a unha consegui abrir. A maior loucura que eu fiz pelo meu lindo foi uma tatuagem, eu já fiz faz um ano e eu amo o cine. Feia! 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 Eu pedi um selinho pro Bruno, para não sei o que. Eu fui rejeitado, né? A gente ficou porta de hotel, dormimos na porta do hotel, ficamos no hotel esperando ele. Eu vim aqui com a minha filha, deixei o meu trabalho, o meu marido ficou bravo. É, a gente ficou uma semana por uma palheta do David, sabe? Um ídolo maior. Eu acho que tem mais é que... Espera aí, corta, corta esse VT. Eu não tava aguentando mais não, já. Gente, leia um livro! Tá? Ouça uma música, é... né? Por aí. Ou não, ou não, ou assim... legal. Ô, Quiabo, deixa eu falar uma coisa. Tem uma coisa que é pior do que um fã maluco, é a mãe de fã, tá vendo? Porque a mãe de fã, ela dá... é tipo mãe judia, ela dá euforria pro fã maluco, malucar, entendeu? Tá entendendo? Você que acha isso aqui é? O quê? Você acha de tudo isso? Ah... Não, agora era o... T Chora! Tch, tch, tch amadus. Cabищa arra a chords. Tch, tch. Tch, 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 tch! Tá chegando a cachorralha Tá chegando a cachorralha